Olá caros alunos, eu sou o professor Sérgio. Estamos de volta com a segunda parte dessa aula. Na primeira parte, se você não viu, volte lá. Falei sobre os antiprotozoários. Agora na segunda parte, os anti-eumínticos. Então a quimioterapia das infecções eumínticas pode ser dividida em três partes de acordo com o tipo de aumento que se quer combater. Então a quimioterapia pode ser quimioterapia contra os nematodos, contra os trematodos e contra os cestodos. Então os nematodos são as principais eumintoses que podem causar doenças em humanos. Destacando-se aí as caridias. Quase 30% da população mundial tem ou teve ascares. Também destacando aqui como trematodo a esquistossomose. E como cestodo, nós temos aqui as doenças causadas por tênia, tênia sólion ou tênia sarginata. Então vamos iniciar a aula falando sobre os nematodos. Os nematodos são os vermes cilíndricos. Como por exemplo, tricuris tristiura. Além do tricuris tristiura, temos outros nematodos, que fazem parte dessa classe de nematodos. O oncocerca volvulus, melhor dizendo, que causa oncocercose. Muito comum no México, na América do Sul e também na África tropical. Causa nódulos subcutâneos, além de eritema cutâneo por originoso e lesões oculares, que podem resultar em muitos casos em cegueira. O tratamento para oncocercose é ivermectina. Falaremos em detalhes sobre isso. Apenas estamos detalhando um pouquinho quais são as principais doenças causadas por nematodo. Então nós temos aqui oncocercose, é uma doença bastante frequente, causada por nematodo. Além disso, tricuríase, causada pelo tricuris tristiura. Na maioria das vezes é assintomática. Tratada aqui com mebendazol. Enterobiasin, causada pelo enteróbios vermiculares. Muito comum. É a mais comum das eomintiasin nos Estados Unidos. Tratada com mebendazol ou com pamuato de pirantel. Aqui nós temos ansilostomiasin, causada pelo ansilostoma do odenale. Vamos subir um pouquinho a imagem. Nós temos a ascaridiasin. Nós vimos que é a eomintiasin mais comum no mundo. Causada pelo ascaris lumbricoide. Estrongiloidias, causada pelo estrongiloide estercoralis. É uma doença rara. Filariose, causada pela vulqueréria bancroft. E triquinose, causada pelo triquinela espirales. Então essas são as principais doenças causadas por nematodo. Para tratar as eomintosas causadas por nematodo, nós temos o albendazol, o mebendazol e o triclabendazol. Eles possuem esse núcleo básico, é um anel benzênico. Nós podemos ver aqui um anel benzênico. Ligado a um anel cíclico com um heteroátomo de nitrogênio. Albendazol, mebendazol e triclabendazol apresentam esse núcleo básico com alguns substituintes, né? Ligando-se com perifericamente a esse anel. Então, vamos falar um pouquinho sobre o albendazol. Albendazol é a droga de escolha para os nematodos intestinais. Então, nós vimos aqui, ó, tá aqui o anel básico, como nós já havíamos falado. E no albendazol nós temos esse grupamento e esse grupamento ligado ao núcleo básico. Apresenta o melhor espectro de atividade. Apresenta as melhores características farmacocinéticas em relação aos outros. Então, é o fármaco de primeira escolha para tratamento das elmitoses causadas por nematodos. Então, serve para tratar ascaridíase, tricuris, trichura, larva migrans, cisticercose e também filariose. Então, todas essas doenças podem ser tratadas com primeira escolha com o albendazol. Mecanismo de ação do albendazol. Liga-se a beta-tubulina. E ao se ligar a beta-tubulina, ele impede a formação de microtúbulos. Microtúbulos essenciais para a divisão celular. Além disso, o albendazol também reduz a entrada de glicose. Então, dessa forma, reduzindo a entrada de glicose, ele impede que o verme consiga utilizar uma fonte energética para o seu metabolismo, para o seu movimento, para as suas contrações musculares. Outros potenciais mecanismos. Inibe a fumarato redutase. Dessa forma, reduz os níveis de NADH. Um ótimo, um excelente, um dos principais transportadores de elétrons. E também pode degradar o retículo endoplasmático e a mitocôndria. Dessa forma, reduzindo a produção de ATP. Além do albendazol, um outro fármaco utilizado para tratamento dos nematodos, nas infecções causadas por nematodo, é o mebendazol. Utilizado para a omentias intestinal e triquinela espirales. O mecanismo de ação é igual, mesmo no albendazol. E a farmacocinética, com relação a farmacocinética, o mebendazol é praticamente insolúvel em solução aquosa. Sua absorção só acontece quando ele é administrado em comprimidos mastigáveis. Então, o paciente, ao ingerir não só o mebendazol, mas também o albendazol, ele precisa ingerir, precisa mastigar o comprimido, precisa ingerir esse medicamento, esse fármaco, juntamente com o alimento, pois o alimento vai facilitar a sua absorção. Sua absorção precisa ter esses cuidados para que haja uma boa biodisponibilidade. Além disso, eles são contraindicados ao bendazol, mebendazol e também a ivermectina, são contraindicados na gestação. Eles podem causar má formação na gestação, no desenvolvimento do bebê, ok? Vamos entrar agora na farmacologia dos trematódeos. Trematódeos como, por exemplo, a faciulepática, como, por exemplo, o esquistossoma. Nesse slide, nós podemos ver as principais doenças causadas por trematódeos. Nós temos a paragonimiasin, é uma doença pulmonar, causada pelo verme, pelo trematório paragonimus, Vartemani, que é a faciulepulmonar. Também tem uma clonorquíase, uma doença hepática, causada pela faciulepática, ou clonorquicinensis, além da esquistossomose, ou esquistossomíase. A esquistossomíase do Novo Mundo é causada pelo esquistossoma mansoni, ou esquistossoma e o esquistossoma japônico, que causa infecções intestinais, as principais infecções intestinais, sangramentos intestinais. E a esquistossomíase do Novo Mundo, causada pelo esquistossoma hematóbium. Esquistossoma hematóbium, localizada aqui, infecção principalmente da bexiga urinária. Então, para tratamento, nós temos um dos principais tratamentos, o praziquantel. O praziquantel é um dos principais fármacos utilizados, não apenas para tratar os trematódeos, os diversos trematódeos, mas também para tratar os cestódios. O mecanismo de ação nos cestódios, na tênia, por exemplo, é a liberação de cálcio dos estoques endógenos. Esse cálcio liberado provoca contrações do verme, contrações espásticas do verme, que culminam com a expulsão do verme da região intestinal. E no esquistossoma, o praziquantel causa dano no tegumento, que resulta em intensa vacuolização e aumenta a permeabilidade ao cálcio, e também vai provocar contrações espásticas no esquistossoma. Mas, esses danos no tegumento causam exposição de antígenos na superfície do parasita. Isso permite que haja reconhecimento do sistema imune, e que esse sistema imune possa, portanto, eliminar os trematódeos. Agora, veremos a farmacologia dos cestódios, que são os vermes planos. A tênia é um dos exemplos de cestódios. Então, além da tênia, além da tênise, nós temos também equinococose, é a doença causada pelo equinococos granduloses, que é a tênia do cão. A tênia é humana, a tênia é sólion e a tênia é sarginata. Nós temos também a cisticercose, que é causada pela larva da tênia sólion, que infecta as regiões do sistema nervoso central. E nós temos também a difilobotriase, causada pelo difilobotrum latum, que é a tênia dos peixes. O principal fármaco utilizado para tratar a tênia é a niclosamida. A niclosamida age desacoplando a fosforilação oxidativa. Age desacoplando a fosforilação oxidativa. Sem fosforilação oxidativa, o verme não tem como sintetizar o ATP. Então, uma das formas de síntese do ATP acontece quando os transportadores de elétrons levam os elétrons ricos em energia para a cadeia transportadora de elétrons e, através desse repasse de elétrons energizados, há o processo de fosforilação oxidativa, ou seja, parte daquela energia é utilizada para ligar um grupamento fosfato ao ADP para a síntese do ATP. Se esse processo está desacoplado, não há síntese de ATP. Essa é uma das formas de tratamento, de combate, principalmente a tênia. O uso clínico da niclosamida, é uma das drogas de escolha, juntamente com o praziquantel para as infecções causadas por tênia. Antes do uso da niclosamida, é importante se utilizar um laxante, pois se o verme não sobreviver, se for destruído o verme, ele precisa ser expulso e o laxante vai auxiliar nesse processo de expulsão do verme. E é importante que isso aconteça, porque se o verme permanecer nas regiões intestinais, as larvas liberadas podem invadir a mucosa intestinal, podem cair na corrente sanguínea, podem chegar ao sistema nervoso central, causando, portanto, a cisticercose, que é uma doença muito mais grave do que a tênia. Ok, pessoal? Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós falamos, na primeira parte, sobre os antiprotozoários. Na segunda parte, os fármacos utilizados como anti-eumínicos. Ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau!